Música Paz e bem, queridos irmãos e irmãs. Entre os dias 24 de setembro a 2 de outubro, estaremos rezando com você a novena em honra ao nosso pai, São Francisco de Assis. No livro sagrado, nosso Senhor nos ensina a importância da humildade, como nos diz o Evangelho segundo São Mateus. Eu asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ser humilde é o principal ensinamento de São Francisco. Quando vivemos com simplicidade, o paraíso se torna uma consequência. Por isso, inspire-se na caminhada de fé e transforme sua vida com a poderosa novena de São Francisco de Assis. Estaremos todos os dias rezando nossa novena em honra a São Francisco de Assis. Deus te abençoe e te guarde. Paz e bem. Música 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 Música